Alta aí, playboy Vai lançar, não vai? Vem assim Faz ós, bebida ós De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperda esse celular, tô safada Deixar você molhada Pra não ficar sem graça E se tu quer fuder, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida e eu não posso te esperar Tá com a presença na goma antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto, não sei quando eu vou te tombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas e ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha, tem bebida Sei o que você precisa Dois ós, bebida ós De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperda esse celular, tô safada Deixar você molhada Pra não ficar sem graça Dois ós, bebida ós De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperda esse celular, tô safada Deixar você molhada Pra não ficar sem graça Se tu quer foder, tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Taca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Eu não sei quando eu vou te tombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre tá vindo as preferidas Tem maconha, tem bebida Sei o que você precisa Duas horas, bebida rosa De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na prança Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa mar Quero te ver pelada Desperda esse celular, tô safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer Pirei a safada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança E eu vou te satisfazer Vem, mole, nem sabes fazer a morena aqui Vem, vem, mole, nem sabes fazer a morena aqui 15 minutos já passou você Vem, 15 minutos já passou você Vem, 15 minutos já passou você Vem, mole, nem sabes fazer a morena aqui Vem, mole, nem sabes fazer a morena aqui 15 minutos já passou você 15 minutos já passou você 15 minutos já passou você Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Vou te pegar, vou te comer Pirei a safada, vou te fuder Hoje a noite é uma criança e eu vou te satisfazer Vem, 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 vem Vem, 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 vem 15 minutos de 50 passou você 15 minutos de 50 passou você 15 minutos de 50 Vem, 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 vem Vem, 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 vem 15 minutos de 50 passou você 15 minutos de 50 passou você 15 minutos de 50 passou você 15 minutos de 50 Pior do PT, zerando no beat Altar e Playboy, vai Ela quer cê dar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vem, 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 vem Vou te amassar dentro do gol Ela quer cê dar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vem, 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 vem Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Com a novinha que desculajou Olha só como o jogo virou KBM, carnais de casa Ela só quer um pinho de gol E o vejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Nós com o plato cheio de novinha E os gols de Ferrari sozinho Ela quer cê dar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Ela quer cê dar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Ela quer cê dar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Ela quer cê dar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Pra novinha que viz que lojou Olha só como o jogo virou A BM pra mais de casa Ela só quer um pinho de gol E o vejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Nós com o plato cheio de novinha E os gols de Ferrari sozinho Ela quer cê dar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Ela quer cê dar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Go, 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 go Altair Playboy, vai! É, Altair Playboy! Boa vada na cama Ela sempre quer mesmo Bala no copo Também tem maneiro Sussurra meu fogo Isso mexe com preto Ai, ai Cintura de mola Na onda do baila Ela vem rebalando Isso acaba comigo Ela senta pra caralho Gosta do jeito bandido Vou botar por cima da marca Valgada te olhando De costa a cara de safada Puxando o cabelo Assim fica uma olhada Deixa a mão no teu bugu sussurro Não para Vou botar por cima da marca Valgada te olhando De costa a cara de safada Puxando o cabelo Fica uma olhada, chama no teu fogo, sussurro, não pede Não para, me arranha gostoso, não para, me soca de novo Não para, não para, não para Fica uma olhada, chama no teu fogo, sussurro, não para Fogo, sussurro, não para Fogo, sussurro, não para Pra balançar, vai Repertório do voo do playboy Uma vara na cama, ela sempre quer mesmo Bola no copo, tem bem, tem maneiro Sussurra meu fogo, isso mexe com o preto Cintura de bola na onda do baile Ela vem rebalando e se acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da marca, valgada, te olhando De costa, cara, de safada, puxando o cabelo Assim fica uma olhada, chama no teu fogo, sussurro, não para Você tá por cima da marca, valgada, te olhando De costa, cara, de safada, puxando o cabelo Assim fica uma olhada, chama no teu fogo, sussurro, não para Não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Puxando a fila, assim fica uma olhada, chama no teu fogo, sussurro, não para Fogo, sussurro, não para Fogo, sussurro, não para Fogo, sussurro, não para, não para, não para, não para, não para, não para Fogo, sussurro, não para, 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 Desse oelhado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e lado, por cima vou baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o look, look, senta no de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o look, look, senta no de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Esse é o Grilhão Top 10 Tá fazendo sucesso Nesta lenda tá na boca do povo Vamos nessa, meu irmão Quando eu saí de casa pra beber cachaça No bar Dona Maria e de Seu José Por causa da cachaça que eu perdi a mulher É, meus amigos, vocês que bebem cachaça Tenham cuidado na vida, viu? Que se vocês esquecerem as mulheres Tão perdido Vamos embora? Quando eu cheguei em casa Ela não estava Que eu voltei pro bar Encontrei ela com outro Quando eu cheguei em casa Ela não estava Que eu voltei pro bar Encontrei ela com outro Que foi que eu ganhei? Foi Gaia Que foi que eu ganhei Foi Gaia Que foi que eu ganhei Foi Gaia Que foi que eu ganhei Foi Gaia É Grilhão Top 10 Esse é o novo sucesso E Grilhão Top 10 Tá na mídia Chegou pra reventar Vamos embora, meus irmãos Com Grilhão Top 10 É sucesso Quando eu saí de casa Pra beber cachaça No bar Dona Maria E de Seu José Quando eu saí de casa Pra beber cachaça No bar Dona Maria E de Seu José Por causa da cachaça Que eu perdi a mulher Por causa da cachaça Que eu perdi a mulher Por causa da cachaça Que eu perdi a mulher Por causa da cachaça Que eu perdi a mulher Quando eu cheguei em casa Ela não estava Que eu voltei pro bar Encontrei ela com outro Quando eu cheguei em casa Ela não estava Que eu voltei pro bar Encontrei ela com outro Que foi que eu ganhei Foi Gaia 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 Tá aí galera Você curtindo o sucesso De Grilhão Top 10 Vamos nessa Esse é o Grilhão Top 10 Tá ao vivo Ai tá doendo Ai tá doendo Ai tá doendo O lugar da tatuagem Ai tá doendo Ai tá doendo Ai tá doendo O lugar da tatuagem Quando eu cheguei em casa a vicinha tava dizendo Ai tá doendo, ai tá doendo Quando eu cheguei em casa a vicinha tava dizendo Ai tá doendo o lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo Ai tá doendo o lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo, ai tá doendo no lugar da tatuagem Deixa eu furar a poupinha da sua bundinha, pra mim botar meu nome pra você ficar dizendo Deixa eu furar a poupinha da sua bundinha, pra mim botar meu nome pra você ficar dizendo Ai tá doendo, ai tá doendo, ai tá doendo no lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo, ai tá doendo no lugar da tatuagem Quando eu cheguei em casa a vizinha tava dizendo Ai tá doendo, ai tá doendo Quando eu cheguei em casa a vizinha tava dizendo Ai tá doendo o lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo Ai tá doendo o lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo Ai tá doendo o lugar da tatuagem Deixa eu curar a poupinha da sua bundinha Pra mim botar meu nome pra você ficar dizendo Ai tá doendo, ai tá doendo Ai tá doendo o lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo Ai tá doendo o lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo O lugar da tatuagem Ai tá doendo, ai tá doendo o lugar da tatuagem Música Não dominei o boi, me derrubou Segura o boi, derruba o boi O boi bandido na arena me derrubou Entrei na arena pra montar no boi bandido Não dominei o boi, me derrubou Entrei na arena pra montar no boi bandido Não dominei o boi, me derrubou Segura o boi, derruba o boi O boi bandido na arena me derrubou Segura o boi, derruba o boi O boi bandido na arena me derrubou O boi bandido quando abriu a ponteira Saiu o fulano lá no meio da arena O boi bandido quando abriu a ponteira Saiu o fulano lá no meio da arena Segura o boi, derruba o boi O boi bandido na arena me derrubou Segura o boi, derruba o boi O boi bandido na arena me derrubou Segura o boi, derruba o boi undychimabe Bem, amor, grande o boi bandido na arena me derruba o boi bandido na arena me derruba Sobligo o boi bandido na arena me derrubou Sobligo o boi, derruba o boi dragon wo horsefug Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vim novo, é que brota aqui ela em casa Só se pôs de tapa nessa raba Fumando de boi e ela em casa Não tô no sofá, só se pôs de tapa Só se pôs de tapa nessa raba Só se pôs de tapa nessa raba Vim novo, é que brota aqui ela em casa Nove, dois, pelado, dentro do quarto Vou no noquinho pra luz apagada Combinando com a safada, só se pôs de tapa Cavalga, finge de santinha, pensando em que escapa Mas os maloca não perdoa nada Vim novo, é que pra minha casa Só se pôs de tapa nessa raba Só se pôs de tapa nessa raba Vim novo, é que brota aqui ela em casa Só se pôs de tapa nessa raba Fumando de boi e ela em casa Não tô no sofá, só se pôs de tapa Só se pôs de tapa nessa raba Só se pôs de tapa nessa raba Vim novo, é que brota aqui ela em casa Vim novo, é que brota aqui ela em casa Vim novo, é que brota aqui ela em casa